Obrigado, João. Queria agradecer muito ao pessoal da Diocese Nova Iguaçu por essa oportunidade de estar aqui em Queimados hoje, debatendo nesse sábado um tema tão importante, tão caro para a nossa sociedade e tão caro principalmente para os nossos jovens. Como o João já expôs alguns dados, é visível que esse jovem é muito mais afim de matar essa violência, principalmente até os perpétados pelo Estado, que vai para dar... A violência letal é o som extremo, quando ele não tem acesso a uma educação de qualidade, ele não pode celebrar sua cultura, sua religião, pode ser reconhecido como ser humano, porque precisa ser um indivíduo de um consumidor para que seja reconhecido. De uma violência, então você passa desde as violências estatais e as para-estatais. E debates como esse, da restrição da humanidade penal, sempre voltam à tona, reafloram, figuras, eu não tenho por que não se namorasse, como o próprio Efraim, que tem uma história mínimo, a gente vai lá perguntar, duvidosa, não é? Não é sendo bondoso, a gente está aqui na igreja, o próprio Eduardo Cunha, que levantou essa bandeira de moralidade, para nos prender o nosso jovem, agora deve estar reduzindo a moralidade penal para quantos ele tem? 60? Então a redução agora vai apriar para 61, para não prender mais, né? Para a gente dizer que causa própria é bom. Toda vez, esses indivíduos como Eduardo Cunha da Vida, Bolsonaro da Vida, os Feliciantes da Vida, não é pessoa, é a forma de fazer política, é a forma de encarar a sociedade. O ex-ministro Pilmario Miranda, que foi o primeiro, que criou a Comissão de Bortos Aparecidos, depois virou a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, foi ministro de Direitos Humanos do governo Lula, eu tive uma oportunidade com a escola, eu conto com ele em Brasília, e ele falou uma coisa que eu achei muito feliz, que esse povo, que bate, eu não gosto muito do tempo, maluco dançar, mas sempre bate, bate o maluco da sala, ele faz círculo para os dedos, ele faz a fala que aquele tipo dos elege, aquela faxinha da sociedade, que o elege, gostaria de escutar, independente do estrado da sociedade, que isso pode ou possa acontecer. Independente se você reduzir a moralidade penal, a tragédia que isso pode acarretar, a juventude, independente de que essa redução passou, a próxima volta vai ser a aprovação da pena capital, da pena de morte pelo Estado, porque a paralela já existe, o Estado já executa, que é juiz e carrasco ao mesmo tempo, basta você ver os noticiais do Rio de Janeiro, você vê o Estado tomando essa postura. Então você tem volta e meia pautas, que vão de contra a lutas, seculares, se você analisar na história da sociedade brasileira, na jovem história da sociedade brasileira, mais democrática, de 85 para cá, quando você avançou de 85 para cá, apesar de todas as tragédias, que a gente às vezes, enquanto militante, eu estou nessa estrada há 30 anos, eu tenho 45 anos, já esbarrou, quantas coisas ruins a gente já esbarrou, mas a sociedade não sou considerada. E aí eu não posso deixar de citar, sempre que nós dou um espaço como esse, a importância, por exemplo, da diversidade do Norte do Sul, principalmente na figura do Dom Adriano Corio, em que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do Brasil inteiro, que Dom Adriano acolheu aqui, a importância que teve de segurar as pontas, de acolher, naqueles momentos mais difíceis, e mesmo até que eu fui 80, depois também não foi fácil. E aí essa pauta, pauta, escuta o termo, pôfada, o pessoal não tira o tosse lá atrás, desentranha, também usava em termo jurídico, uma coisa que eles sabem que legalmente até não avançaria, e o mérito menos ainda. O colega nosso, que participa da Comissão de Constituição e Justiça, eu contrei com ele no campus aqui da Rural de Nova Iguaçu, e ele falou o seguinte, olha, eu estou um pouco tempo na dor, começando o meu segundo mandato, mas os colegas, há mais tempos que nunca viram, uma Câmara tão sombria, usou esse termo como agora, o pessoal da Comissão de Constituição e Justiça, uma das comissões mais importantes da Câmara, em vez de julgar, primeiro tem que julgar a constitucionalidade daquela questão que está sendo colocada, daquela lei, daquela casa, daquela fabricamento, eles estão os legisladores, e nós elegemos. Primeira questão, é a legalidade, a constitucionalidade, a segunda questão é a efetividade, o supermercado vale a pena ir para a sociedade, e tinha gente defendendo, ocupando esse espaço com a CCJ, com a Comissão de Direitos Humanos, e empasando a decisão da posição deles, em termos bíblicos. Tem um problema contra a bíblia, que isso é uma contra a bíblia de uma igreja, mas a discussão ali, não é uma discussão religiosa, geralmente feita em um parlamentar, os eleitos dos segmentos religiosos, que, enfim, a gente não quer pregar a poder para a religião, mas que tem utilizado dessas religiões para ocupar o poder, para ocupar o poder. E lá dentro, em vez de fazer defesa da sociedade, faz a defesa de pautas dessas, porque essa pauta conservadora, muitas vezes extremamente violenta, ela cabe para aquela sociedade de uma fatia que se elegeu. E aí os felicianos da vida, que tiveram 200 mil, tem 400, 500 mil votos, com aquele discurso em que outros colegas da Comissão, também acompanhavam lá, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos, esse período Feliciano, se reunia, foram discutindo o gestão indígena. Aí, como eu falava, vejo uma questão indígena séria, é o outro colega sim, nós temos que ver a questão indígena. É, mas a questão indígena, colega, é uma feita desde a época do canal. O pessoal não tinha nem conhecimento de qual é a pauta. O Pernando é um exemplo, eu estou profundando. O pessoal estava ali, mas não analisava o que estava sendo debatido na Comissão de Direitos Humanos. E isso também ligou para a Comissão de Constituição e Justiça mais importante da Câmara Federal. Bom, houve aquela manobra que a política, que todos nós acompanhamos, a gente dorme mais ou menos tranquilo, e dorme agora apavorado. Como o João falou, essa pauta foi no Senado agora, o que talvez freie a velocidade desse processo, que era muito de vontade do Eduardo Coenho, que tem lá um colado de deputados na sua, ostenta um colado de deputados no seu saquinho de maldades, não tem, desculpe, eu não tenho como falar mais leve que isso, é que a sua situação agora não propicia que ele levante para a vida de moralidade para desprender o jovem e alobar. É a mesma coisa que o jovem tem cinco milhões de assuntos, que eu tenho que conhecer aqui. Então, o primeiro ponto para a gente que estiver na questão legal, a questão da redução da maioridade penal é causa da pétria da Constituição. Se ela for aprovada na Câmara Federal, ela vai sofrer uma chorada de questionamentos do Supremo. A própria AB já deixou, por não, já deve finalar, uma peça, com todos os argumentos que você não pode alterar a causa da pétria da Constituição. Bom, tudo é isso. Existe um argumento, que foi muito, foi violentemente exposto pelo defensor público, então, no caso, nós somos de acordo na diocese, na Catedral de Nova Iguaçu, pouco tempo atrás, que era a questão, aí eu falo, a coleta da escola, da formação intelectual desse jovem, da própria formação fisiológica desse jovem, que seu córtex cerebral não esteve completamente formado até os últimos dois anos de idade, ele não estaria como ser humano completo para ter plena responsabilidade de seus atos, e que conselhos, como o Conselho de Psicologia, também conferiam questionamentos jurídicos para preocupar essa questão. Só que a gente volta, por mais que a gente esteja invasando aí questões científicas e técnicas, vai ter alguém levantando, qualificando por um trecho que não seja legal, por uma emoção e por um preconceito da sociedade. E outra coisa, não há local que a gente vá, você pensa, não, isso aí, se houver um plebiscito hoje, isso passa tranquilo na sociedade, tem dúvida, João? Se houver um plebiscito hoje também para a pena de morte, isso passa na sociedade e vai ter ampla votação na parte da Fluminense. Quais vão ser os primeiros jogos a serem presos? De que região? Qual vão ser os primeiros coordenados à pena de morte do Estado brasileiro se isso for aprovado? De que região? Então, a gente precisa é fazer isso daqui, é ampliar o debate com a sociedade. E para finalizar, a gente afirma o debate, eu acho que é importante vocês nos ajudem a construir o argumento, que às vezes é o argumento mais esquisito do nosso vizinho, que a gente achava que é policista, mas ele acha que tem que reduzir a importância penal. Ele é gente boa e tal, mas não, tem que reduzir esse negócio. Mas ele tem um filho de 16 anos de idade que se relaciona com uma menina de igreja. E se eles tiverem relações sexuais, esse menino vai ser preso com 16 anos de idade. Vai para a cadeia e vai sofrer, vai para a cadeia com estupro e cabate. E vai sofrer nas cadeias, nos presídios, tudo aquilo que a gente já sabe propor é o que a gente precisa de brasileiros. Então, a gente que eu vou discutir vocês aqui. E para a gente para finalizar, a gente foi o seguinte, quem faz esse debate, desculpa o debate, de não estar a essa varia da redução e tal, é precioso. Então, quer, de fato, fazer as mudanças necessárias na sociedade para a gente ter um país melhor, a sociedade melhor. No que eu trabalho daqui sábado fazendo isso daqui? No que eu trabalho de discutir uma reforma com a Funda Educação, dos instrumentos de assistência social, de alimentação da cultura, não quer fazer isso. Ele quer fazer espetáculo. Ele quer promover a igreja e jogar os cristãos de hoje de novo. Olha ele, a gente já deu essa história, a gente devia agradecer mais uma vez e até ele no debate. Obrigado. Obrigado.